Fala pessoal, muito bom dia, hoje é segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023, esse é o nosso Morning Call, que é o Stater, bom vamos lá começar, lembrando um pouquinho como foi o fechamento da semana passada, que por sinal não foi só da semana, foi do mês e também do trimestre, o terceiro trimestre acabou, o Ibov subiu 072 aos 116.565 pontos, chegando a subir até um pouco mais de 1% na máxima do dia, mas perdendo força para esse nível que eu citei, nos Estados Unidos, o grande dado em questão ali no dia que fez com que os mercados reagissem, foi o PCI, abaixo do esperado e ajudou os mercados a andarem, no entanto a notícia de que uma aula do Partido Republicano tinha derrotado um projeto de lei na Câmara que evitava a paralisação do governo, pesou sobre os índices por lá, então a gente viu o Teodiondo Zassampi recuando 047 e 027, enquanto o Nasdaq subiu 014. Em setembro, na mesma ordem, todos caíram 3,49%, 4,88% e 5,81% respectivamente. Já no terceiro trimestre, Teodiondo Zassampi e Nasa, que caíram 2,62%, 3,65% e 4,12%. O Ibovespa, com os juros mais altos, acabou fechando o terceiro trimestre com uma queda de 1,29%, apesar de ter subido 0,71% em setembro, graças ao desempenho dessa última sessão, que apesar do ciclo de queda dos juros já ter começado por aqui, o fluxo de saída dos estrangeiros causado justamente pela alta dos Treasuries Yields derrubou a maioria dos ativos de risco. Companhias do setor petroleiro ainda tentaram puxar o benchmark brasileiro para cima na esteira da alta do petróleo. As ações ordinárias e preferenciais, por exemplo, da Petro, nos últimos três meses subiram 21,5% e 22,75%. No acumulado do mês, o Ibovespa ficou praticamente no 0,0%, portanto, enquanto o S&P acumulou queda de quase 5% e o dólar perdeu um pouco de força mundialmente na última sessão. O DXY, índice que mede a força da divisa americana frente a outros países envolvidos, caiu 0,02% aos 105,88 pontos e frente ao real, a queda foi de 0,26% a R$ 5,03 no trimestre. No entanto, a moeda americana ganhou 5% contra a Topiniquim, ou como diz o outro, o peso brasileiro. Olhando aqui para as notícias importantes, a greve dos trabalhadores ligados ao sindicato e United Auto Workers se expandiu na sexta com a adesão de novas fábricas da GM e da Ford. O número de funcionários paralisados aumentou de 18,6 mil para 25.500, ou 17,5% dos 146 mil ligados ao sindicato. A paralisação começou há duas semanas em unidades da GM, Stellantis e Ford, afetando quase 13 mil trabalhadores, e na sexta o movimento se espalhou por 38 centros de distribuição de peças da GM e da Excelentes em todos os Estados Unidos, incluindo mais de 5.600 funcionários. Então a gente tem que ficar atento porque o negócio está se escalando nessa frente, embora o problema lá no governo com financiamento tenha sido resolvido por hora. Além disso, esse mês a Embraer disse que vai expor pela primeira vez o seu protótipo de avião elétrico que é usado pela companhia para testar novas tecnologias de propulsão. O modelo Ipanema, adaptado em parceria com a WEG, já vem executando voos experimentais desde 2021, mas nunca havia sido apresentado ao público. A exibição agora será entre os dias 10 e 11 de outubro, durante o Congresso de Mobilidade SAI Brasil em São Paulo. Sobre a abertura de hoje, os índices futuros de Nova Iorque amanhecem levemente em alta após fecharem missos na sexta, com o temor de investidores sobre a possível paralisação dos Estados Unidos que poderia acontecer a partir de domingo. A reação positiva do mercado reflete o final de semana em comum em Washington, após o presidente Joe Biden assinar o projeto de lei na noite de sábado, que garantiu que a paralisação do governo não acontecesse até 17 de novembro. No comunicado, Biden destacou que a votação que contou com as maiorias bipartidárias na Câmara e Senado evitou uma crise desnecessária que causaria dor a milhares de trabalhadores americanos e, de forma atípica, o projeto foi aprovado em menos de 12 horas pelas duas Câmaras e encerrou o processo apenas algumas horas antes do prazo da meia-noite estabelecido para o início da paralisação. Com a legislação, o governo evitou a crise por hora e ganha um novo fôlego para a negociação do financiamento federal a longo prazo, sem incluir a ajuda prevista para a Ucrânia, ponto de divergência entre congressistas. Essa semana será marcada também nos Estados Unidos pela apresentação de dados da balança comercial, da taxa de desemprego de setembro e também os números do payroll. Então, os próximos dias prometem por lá. No Brasil, para hoje, a expectativa é pela divulgação dos dados do Caged, que foram anunciados ali no dia 28 de setembro, mas ainda não saíram. O Itaú espera a criação líquida de 189 mil empregos formais ante 142 mil em julho e, ajustado sazonalmente, a criação de empregos formais atingirá 68 mil ante 93 no mês passado. Bom, tem muita coisa a acontecer nessa semana, mas os principais pontos são esses, tá? Sobre a abertura, então, como eu já adiantei, S&P sobe 0,04, o futuro, no pré-mercado, Nasdaq 0,19, o Dow Jones está de lado. Enquanto isso, as bolsas europeias caem, tá? A exceção da Espanha, a maioria cai aí entre 0,1% e 0,7%. Nas commodities, o Brent em alta de 0,93 a US$93,00 e 0,06. Enquanto isso, nós temos lá em Singapura, vale ressaltar que Dalian não está aberto por conta do feriado da Golden Week lá na China, mas em Singapura, os contratos futuros operavam em alta de 0,3 a US$118,40. Na continuidade das cotações, cripto também está aqui hoje, o Bitcoin subindo mais de 4%, o Ethereum 2,75, nos últimos sete dias sobem respectivamente 8,63 e 10,12%, então é uma recuperação importante. E outubro costuma ser um mês bom para cripto, tá? O pessoal fica empolgado com esse tipo de noticiário, além dos avanços para a listagem de ETF lá nos Estados Unidos, naquele ETF da BlackRock parece que está avançando e também deve trazer um impulso adicional para as cotações no curto prazo. Em das principais notícias de hoje, o IBAMA emitiu nessa sexta a primeira licença ambiental para atividades de petróleo e gás na margem equatorial. A autorização permite que a Petrobras inicie pesquisas na região que o governo considera ser a nova fronteira de exploração petrolífera do país. A licença é para blocos na Bacia Potiguar, uma das cinco que compõem a margem equatorial que se estende do litoral da Amapá até o Rio Grande do Norte. O trecho em questão fica no alto mar e estudos internos da Petrobras mostram que em um único bloco na margem equatorial na região amazônica da Amapá pode conter reservas de mais de 5,6 bilhões de barris de petróleo. A segunda notícia, a holding brasileira de empresas de software como serviço, uma SaaS, a NuVini, será listada em Nova Iorque em um acordo com uma empresa de aquisição de propósito específico, um SPAC, chamada Mercato Partners, avaliada em 235 milhões de dólares. A NuVini, que detém sete startups que fornecem uma ampla gama de serviços de software para empresas, principalmente no Brasil, começará a ser negociada na NASA aqui hoje, sob o símbolo NVNI. Indo adiante, para terminar, de acordo com a Reuters, a CVM disse na sexta-feira que aprovou um mecanismo semelhante a um acordo de delação premiada para casos relacionados a americanas em meio à investigação de fraude financeira de bilhões de reais. Em um comunicado, a CVM disse que chegou a um chamado acordo administrativo em processo de supervisão, permitindo que a instituição reduza ou elimine a ação punitiva em troca de cooperação efetiva nas investigações em andamento. Essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.